Senhor é trinta e um, deixei a noite lá. Pauliceia alegre, farrista, sacudida em Ford's Dodges, Riscos de disparadas, vinte e três no relógio do correio. Yes, we have no bananas, mas ninguém se incomoda. Pauliceia dança empetecada de cinemas e confeitarias. Tive raiva de mim, Senhor, por que meus olhos se abrem só pro que é gozo? Delícias destas cargas de automóveis, Entrar na Guanabara dos bares, levando nos braços uma colorida, Pedir champanha para dois. Senhor, muito obrigado por me teres feito pobre. Tenho pena de mim, mas a culpa será dos meus desejos, Por que a eletricidade só ilumina fêmeas e prazeres? Não vejo mais as torres, não vejo mais as torres. Eu, unicamente nos livros que falam de arquitetura, Ainda se encontram teus campanários, Senhor, Assustados, agrupados que nem urus durante a chuvarada. No entanto, eu penso na arquitetura maravilhosa da tua trindade. Pauliceia se tornou indiferente pra mim. Senhor, é trinta e um, eu te agradeço este ano que me deste. Que o novo seja igual ao que passou. Alegrias bombásticas, sofrimentos redundantes, Retumbante samba, Vila-Lobos, Meus amigos de Paris, Águas fortes de Siwalt, Águas fortes de Chagal, Sangue, pranto e riso. Quanta coisa, quanta coisa. Shakespeare disse que a experiência é uma joia. Sou o rei todo enfeitado de joias colossais. Apito, mais apito, São milhares, Gritos, batuques, inferneira, A barulheira entra no quarto de repente, As sensações desordenadas me puxam. Bala de estalo, Arrebento em risos convulsos, Não tem tréguas, Ano novo. Vai, as alegrias, Apitos fuzilando no ar, Não posso mais escrever, Não posso mais sonhar, Meus amigos estão ceiando no esplanada, Imoralidades engraçadas, Gargalhadas, Gargalhadas anedotas, Danças, Eu só mastigo umas hesitações, Senhor, não posso mais, Me liberta de Ti, Me liberta de Ti, Senhor, eu não sou mau, Sou tal e qual os outros homens desta terra, Bom e mal, Mal e bom no mesmo tempo, Senhor, se a gente odeia também sabe amar, A gente peca sem que nenhum se esqueça de se arrepender, Só Tu me compreenderás estes últimos versos, Porque deste aquela ideia de que os padres falam da Tua justiça, Pautando-a pela vaidosa justiça nossa. Senhor, o ano novo principiou, Nada te peço, não, És pai, deve saber melhor do que careço, Mas não deixe de pôr nos Teus presentes um pouco mais de virtudes cristãs, Eu queria ter a energia do cubismo, E a força também, E que nunca me baste a mim mesmo, Senhor, Me assustam as solidões orgulhosas, Quero andar junto dos outros para compreender o equilíbrio do corpo, Quero muito pedir para penetrar no segredo da esmola, Faz de mim um Jesusinho pesadíssimo, Que a humanidade seja um São Cristóvão para mim, Mas, porém, acredito que os meus pedidos estão todos errados, Pois só Tu sabes o que faz falta para mim, Prefiro antes te dar os meus valores, Eu sou muito mais rico do que Tu, Porque posso te dar minha alma unicamente para Ti, Tu não podes dar a Tua só para mim, Eu te preparei o maior dos presentes, Um presente que nunca poderás me dar, Senhor, eu Te ofereço o meu pecado, Blasfêmias, volúpias, raivas, desesperos, Não careço de os enumerar mais, Devem estar bem gravados em Ti, Sangrando pelas Tuas feridas incompreensíveis, E ainda posso te dar mais, Porque te dou o meu arrependimento, Mais um ano vai principiar, Estou tranquilo, bem feliz, Ainda apitos de fábricas retardatárias, Times Money, Deviam ser expulsas dessa cidade industrial, Alguns sinos ondulantes já se trançam Nos filamentos verticais dos apitos, São Tuas missas e Teus cânticos, Sinos, bimbalhadas, Os motivos, As preces subidas, As graças vertidas, Vós tereis o bronze, Vós tereis a minha lembrança, Vós tereis a minha coleção de águas fortes, Minhas ideias se embaralham, Estou que nem cendrãs no fim de paques, Não tenho mais vontade de rezar, Queria beber alguma coisa, Vou sair, Um uísque retempera, Forte, sem água, Dois sanduíches, Me esquecia, Senhor, O pão nosso de cada dia Nos dai hoje. Reza de fim de ano, Poema, De Mário de Andrade, Vale a pena ler, Aproveita, E dá uma conferida também, Nesse outro vídeo, Tenho certeza que você vai gostar, E pra você que nos acompanha aqui no canal, Feliz 2018!